Olá pessoal! Hoje vamos explorar não apenas 15, mas 30 incríveis benefícios do limão para a saúde. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre bem-estar e dicas de saúde. Hum! Rico em vitamina C. O limão é uma potência de vitamina C, fortalecendo o nosso sistema imunológico, combatendo resfriados e gripes. 2. Propriedades antioxidantes. Seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para uma pele mais saudável e retardando o envelhecimento. 3. Auxilia na digestão. O limão estimula a produção de saliva e enzimas digestivas, favorecendo a digestão e aliviando desconfortos estomacais. 4. Hidratação com sabor. Adicione um toque refrescante à sua água com limão, tornando a hidratação mais agradável e auxiliando na desintoxicação. 5. Alcaliniza o corpo. Apesar de ser ácido, o limão tem propriedades alcalinas, equilibrando o pH do corpo. 6. Acelera o metabolismo. O limão tem efeitos termogênicos, auxiliando na aceleração do metabolismo e na queima de calorias. 7. Melhora a saúde bucal. Seu teor de ácido cítrico pode combater bactérias na boca, melhorando a saúde bucal e prevenindo o mau hálito. 8. Reduz a pressão arterial. Estudos sugerem que a vitamina C e os flavonoides no limão podem ajudar a reduzir a pressão arterial. 9. Fonte de potássio. O potássio no limão beneficia a saúde do coração, regula a pressão arterial e promove a saúde muscular. 10. Ajuda na perda de peso. A fibra pectina no limão pode ajudar a reduzir os picos de açúcar no sangue, contribuindo para o controle do peso. 11. Combate a anemia. A vitamina C do limão aumenta a absorção de ferro não-heme de fontes vegetais, sendo benéfico para quem sofre de anemia. 12. Desintoxicação do fígado. O limão estimula a produção de bile, auxiliando na desintoxicação do fígado. 13. Reduz a inflamação. Os antioxidantes no limão têm propriedades anti-inflamatórias, beneficiando condições como artrite. 14. Alívio de problemas respiratórios. Inalar o aroma do limão pode proporcionar alívio em casos de problemas respiratórios e congestão nasal. 15. Estimula o bom humor. O aroma cítrico do limão pode estimular a produção de serotonina, contribuindo para um estado de espírito positivo. 16. Regula o açúcar no sangue. A fibra solúvel do limão ajuda a controlar os níveis de glicose, sendo benéfico para diabéticos. 17. Melhora a circulação sanguínea. Os flavonoides no limão promovem a saúde cardiovascular, melhorando a circulação sanguínea. 18. Aumenta a absorção de nutrientes. A vitamina C no limão melhora a absorção de nutrientes essenciais pelo corpo. 19. Combate a insônia. O aroma do limão tem propriedades relaxantes, podendo ajudar na qualidade do sono. 20. Reduz pedras nos rins. O ácido cítrico no limão pode prevenir a formação de cálculos renais. 21. Alivia a zia e indigestão. Um copo de água com limão pode proporcionar alívio imediato para a zia e indigestão. 22. Fortalece as unhas. A aplicação de suco de limão fortalece as unhas, tornando-as mais saudáveis. 23. Desodorante natural. As propriedades antibacterianas do limão podem ajudar a neutralizar odores corporais. 24. Reduz o estresse. O aroma de limão tem efeitos relaxantes, aliviando o estresse e a ansiedade. 25. Promove a saúde ocular. A vitamina C e os antioxidantes do limão são benéficos para a saúde dos olhos. 26. Combate infecções do trato urinário. O limão possui propriedades antimicrobianas que podem ajudar a prevenir infecções urinárias. 27. Melhora a saúde dos cabelos. O suco de limão pode proporcionar brilho e combater problemas capilares. 28. Alivia dores de garganta. A mistura de água morna e limão pode aliviar dores de garganta. 29. Ajuda na cicatrização. O limão é rico em vitamina C, essencial para a cicatrização de feridas e cortes. 30. Combate a celulite. As propriedades antioxidantes do limão podem ajudar a reduzir a aparência da celulite. Experimente incorporar o limão em sua vida diária e aproveite todos esses incríveis benefícios para a sua saúde. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar. Até a próxima!